A álcool não pode faltar, gente quer do embriagar, me rasga esses alto-falante, O sistema aqui é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco E a peste nós pesca no lago Aqui nunca vai faltar nada Nós planta a cana e a selvada Água é top, água é chique Água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e botão de vió Pode acostumar com nós Água é top, água é chique Água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e botão de vió Pode acostumar com nós Álcool não pode faltar Gente querendo embriagar E rasgar esses alto-falante O sistema aqui é direto da fonte Nós temos plantação de churrasco E a peste nós pesca no lago Aqui nunca vai faltar nada Nós planta a cana e a selvada Água é top, água é chique Água é show, água é nóis Quem é fã de churrasco e botão de vió Pode acostumar com nós Água é top, água é chique Água é chique Água é chique Água é chique